O noivo tá chegando, o noivo tá chegando, o noivo tá vindo, o noivo vem, o noivo tá chegando, o noivo tá chegando, o noivo tá chegando, ele vem. Iêxua, Iêxua, Iêxua. Iêxua, 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 Iêxua. Iêxua, 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 Iêx O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o um de vocês foram enchendo uns aos outros que o Espírito Santo presente em vocês façam com que vocês transbordem o azeite na rede de outras pessoas vem saltando sobre os montes de Jerusalém hoje ele está aqui presente e quer fazer que o extraordinário me aconteça na vida de cada um de vocês em meio de tantas falhas de tantos erros ele nos deu mais uma nova chance de estarmos aqui você foi gerado para vencer quando você é movimentado pelo Espírito Santo as coisas deste mundo tem que perder o valor pois a natureza do Espírito Santo é dos céus falar de real quer falar de uma mudança de história e mudança de vida o que você é movimentado pelo Espírito Santo ele vem ele vem e já ouça a voz do meu amado ele vem ele vem já vem vem saltando ele vem saltando eu sou vem saltando seu desforte diz o ruz Eu sou o Real Pinova Johnson!